Gente, tá lindo, né? Ficou lindo, maravilhoso! Tá maravilhoso! Só falta agora ele chegar. Toca aqui, toca aqui, toca aqui! Te arrasou, dona Ju. Ficou muito legal. Acho que não falta mais nada. Ferdinando. Ai, me perdoa. Vai, Ferdinando. Olha, Ferdi, a gente colocou seu nome ali também. E eu comprei também uns muffins de batata doce com whey protein pra você. De whey? Aham. Pra eu peidar o dia inteiro igual você. Olha aqui, eu não aceito ser segunda voz em dupla sertaneja. Eu sou bicha solo. Ai, vou cagoetar, vou cagoetar. Vou cagoetar, vou cagoetar, mano. O que foi? Ele pegou, ele me roubou meu passa-pasta. Você vai ao meu passa-pasta? É, parou. Lê logo essa merda. Ah, você tá defendendo ele? Cara essa boca. Bem, a data de aniversário. Do Regineu. É. E o aniversário dele? É hoje? Que isso? Bafão, bafudo, hein? Peraí, mentira. Tá aqui no passaporte. É aí. Como assim, gente? Gente, meu aniversário é hoje mesmo. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido é hoje. Caraca, hoje. Então somos gêmeas, igual Pepe e Neném. Tipo Ruth e Raquel. Só que nesse caso não tem a gêmea boa, né? Ferdinando é má e Regineu é pior ainda. Não. Não fale uma coisa dessa. Que eu sou um homem apaixonado por essa mulher aqui. Entendeu? Apaixonado. Completamente. E sou tratado igual borda de pizza de rodízio que fica no canto do prato. Implorando por uma migalha de amor. Tá. Mas você precisa entender que eu preciso ajudar Sanderson. Valeu, Tete. Eu preciso ajudar Sanderson que arrumar o trabalho. Valeu, Tete. Porque sozinha só faz merda. Valeu, Tete. Aqui que eu tive uma ideia legal, hein? Que tal você, Regineu, abrir mão do seu trabalho de motoboy pro Sanderson? Quem sabe, ó. Ela vai ter mais tempo pra isso. Ai, não te ajude. Eu achei essa ideia da hora. Até porque eu trampando posso juntar dinheiro e voltar pro Brasil. Come back to Brazil. Tá bom, tá bom, tá bom. Se for pelo mexilhão, faça uma boa ação. Até que morre. Tá bom, tá bom. Tá bom, seta com o macho. Tá tudo resolvido. Dá licença, sai da frente. Tá tudo certo e tal resolvido. Acabou, parecia? Tá resolvido nada, vovazona. Não tá, não, tá? Porque esse foi o aniversário mais xoxado de toda a minha vida, cara. Calma, Ferdinando, que ainda tem mais uma surpresa. Eu trouxe uma convidada especial pra você. Ninguém mais do que Katy Perry. O que é isso? A Katy Perry em pessoa veio me ver. Não, eu disse ninguém mais. Na verdade, alguém menos. É, entre aspas, assim, uma versão pocket. Com vocês, Shubi Perry! É, entre aspas, assim, uma vez. Com vocês, Shubi Perry, eu sei que a gente briga, a gente se desentende, a gente se odeia. É verdade. Mas a nossa amizade é linda, Jéssica. Ai, a nossa relação é maravilhosa e por isso, por conta disso, Michael, mostra pra ele. Eu vou mostrar. Não, não, mostra só no quarto. Não mostra aqui, não. Vamos lá. É isso aqui, ó. Aham. Eu não tô acreditando, gente. Suas credenciais para o show mais esperado do ano. Gente... Esse aqui é XXL pra você. Ai, o meu tamanho. A outra seria a minha ou eu estou enganada? Não está enganada não, mãezinha. O outro é pra você. Ai... Jéssica, eu não tô acreditando que eu vou no show da Beyoncé, Katy Perry e Mariah Carey. E a Fione! Miami, parabéns pra mim. Ó, não se acostuma não, que eu tô boazinha só nesse episódio. Pode deixar. Então, parabéns pra vocês, tá, 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 beleza. Muito feliz, 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 feliz.